Deus disse, Tenente Ezequiel, Tenente Evandro, vai lá, vão lá, né, e salvem essa vida por mim. E isso aconteceu. Agora o procedimento, eu sei que tem muitas vezes, quando acontecem esses casos, muita gente se interessa em adotar. O juizado de menores recebe muitas ligações de pessoas que se sensibilizam, que são tocadas por uma situação como essa e acabam tendo vontade de adotar, isso é possível, é. Mas o trabalho do juizado agora é encontrar a família dessa criança. Então é importante, se você é vizinho, se você é parente, se você viu alguma coisa, sabe de alguma coisa, denuncie a polícia, para que a polícia possa entrar em contato com essa família, para descobrir, de repente, um parente, um primo, um tio, um avô, se interessa por cuidar dessa criança, porque o juizado entende que a criança precisa estar dentro da sua própria família, mesmo que seja uma família que tenha uma pessoa como essa que largou essa criança, largou essa criança à própria sorte. Mas esse é o procedimento, não encontrando um familiar ou nenhum dos familiares interessados em cuidar dessa criança, sair sim, ela vai para adoção, a gente fica acompanhando aqui no Bahia Anual, os desdobramentos desse caso. E eu vou com o senhor lá, viu? Eu vou com o senhor lá, para a gente visitar. Eu vou te aguardar, então. O Albert, ele está bem, não está? Está sim. Está sendo bem cuidado lá no hospital. Eu queria ainda convidar, já que estamos em um programa de emoções, você vai ver hoje uma matéria especial, onde a gente consegue acompanhar os últimos momentos antes de um parto normal. Você tem gente que é capaz de se desprender emocionalmente de um ser tão indefeso? Tem muita gente que ama, ama e ama muito. Olha só. Ela chega e vai direto para os braços da mãe, que não consegue conter a emoção. Ela está bem? Você vai ver as emoções dessa mãe que esperou tanto por sua filha. E você vai ver, como você já acompanhou um trechinho. A primeira vez que ela olha no rostinho da própria filha. Eu acompanhei esse processo dela, as dores que ela sentiu. Ela optou pelo parto natural por sentir cada contração. Ela ficou cerca de 20 horas em trabalho de parto, esperando o nascimento da filhinha. Então, diante de uma cena como essa, de uma mãe que ama loucamente a sua filha, a gente noticia ao mesmo tempo uma outra mãe que teve esse bebê. E olhou para ele como se ele fosse um objeto. Colocou numa caixa de sapato assim, para não dizer um pedaço de lixo. Colocou numa caixa de sapato, fechou e largou essa criança num ponto de ônibus. E essa criança foi salva graças a esses homens e aos homens da polícia militar que trabalham para nós, que trabalham pela vida, que trabalham pelo amor e com amor no coração. Tenente, mais uma vez, muito obrigada. Viola, eu estou muito orgulhosa de ter recebido aqui esse... É distintivo que chama? É, distintivo. O distintivo dos gêmeos. E vou guardar com muito, muito carinho isso aqui para me lembrar, como o senhor disse, desse dia tão emocionante. E vou me lembrar todos os dias aqui do trabalho que vocês fazem para ajudar a todos nós. Obrigada, viu? Parabéns. Eu que agradeço. Agradeço também ao subtenente Evandro, aos outros meninos que estão ali escondidos ali no estúdio e a todos os homens da polícia militar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Olha, obrigada, viu? Apesar de tudo, a gente se sente... A gente... Ah, estamos aqui, ó. Aqui os outros meninos, os outros homens da polícia militar, fazem parte também do grupo gêmeos, que vieram aqui acompanhar o tenente, o subtenente, que estão trabalhando, estão nas ruas aí para nos defender. Obrigada mais uma vez, viu? Que bom. Boa tarde. Eu vou dar um abraço, não aperto de mão, não. É isso mesmo, um abraço. Muito obrigada, viu? Olha só, eu já me despeço de vocês, mas eu vou deixar você aí de casa com uma notícia assustadora. Posso vir aqui? Nessa aqui? Olha só essa notícia. Quando a gente acha que não podia piorar, eu trago uma notícia assustadora de um homem que entrou na casa de uma família no bairro de Águas Claras, aqui em Salvador, e deu nove facadas em uma criança. Esse homem esfaqueou uma criança de apenas dois anos de idade. Bota no ar, por favor. Na porta do hospital, a mãe da menina ficou em estado de choque, estarrecida com a quantidade de ferimentos. Júlia Vitória Santos Silva, de dois anos, foi esfaqueada por a Dilson Rodrigues Bonfim, de 44. Há cinco meses, ele estava morando neste imóvel alugado da família da criança. Segundo uma das irmãs da vítima, a Dilson vivia com a mãe e tinha um temperamento calmo. Ele era calmo, dava bom dia, boa tarde, com a cara dele falsa, que isso que ele é. Pra ele ter feito isso com minha irmã, que tem dois anos de idade. A vítima foi levada em estado grave para o hospital Ernesto Simões. O acusado foi preso em flagrante e ouvido pela delegada plantonista do Hospital Geral do Estado. Esse indivíduo, ele desferiu alguns golpes de faca numa criança de dois anos e pouco, que estava sentada no colo da mãe. Ela mora ali no bairro da Caixa d'Água e esse rapaz, ele me disse, né, interrogatório, que a mãe era extremamente arrogante e que ela não o cumprimentava direito e como ele se veste assim de uma maneira diferente do pessoal aqui do norte, nordeste, porque ele veio há pouco tempo de São Paulo, ele se sentia constrangido. Então ele saiu de casa, disse que de posse de uma faca, ele foi pra acertar na mãe. Isso é o que ele me disse interrogatório, mas que ele acabou acertando na criança, aí ele saiu correndo, foi pra dentro de casa e a PM depois foi lá e conseguiu tirá-lo, né? Então ele tá preso em flagrante por tentativa de homicídio com agravante, eu tô botando, porque trata-se de uma criança. Ele foi esfaquear a mãe e atingiu a criança nove vezes. A nossa equipe conversou com ele na saída do Hospital Geral do Estado, onde a polícia tomou o depoimento dele. Você não vai acreditar no que esse homem disse. Coloca a nota, por favor. O senhor tinha alguma coisa contra essa família? Ela era muito desprezo ali. Mas isso era motivo pra fazer isso com a criança? Por favor, senhora, eu quero paz, né? Quero paz. Tem muitos demônios na cabeça, demônios. Um dia você vai conhecer os demônios. E justifica matar uma criança, matar uma facada na criança? Por favor, senhora, vamos embora. Pronto. Pronto. Nove facadas na criança, justifica isso? Por favor, senhora, eu quero paz. Eu não aguento mais o demônio na cabeça, não. Tem que fazer um remédio pra isso, mas não existe. E você matou seu pai? Não, senhora, por favor, senhora. O que foi que o senhor fez lá em São Paulo? Vocês já viram... Pode falar. Pode falar. Um dia de dia eu falo. Foi agora um pedi-faca também, o seu pai? Cheio de afinentes, já viram? Como é que é? Não. Tchau, gente. Por que o senhor tá dessa maneira? O senhor tem remédio? Toma remédio. Tem um problema psiquiátrico. E eu quero voltar pra Foco da Rocha, lá que eu não tava me tratando. O que o senhor tava falando a respeito do bebezinho? É um demônio... É um... Não tô de quê? Vou embora, senhora, por favor. Tô aí. Gente, é cuidado aí. A família da criança nega essa versão do acusado, diz que ele queria mesmo matar a criança e não a mãe dela, como ele disse pra delegada. Sabe o que que eles descobriram? Que esse homem já cumpriu pena por outro crime. O assassinato do próprio pai. Hoje que a gente veio descobrir que o pessoal tava falando que ele matou o pai em São Paulo e de Facara também veio pra cá. E a mãe dele tanto falou que hoje que ele tinha problemas e ela veio dizer hoje. Porque ela não disse antes pra gente tomar cuidado que ele tinha problemas mentais. Ela veio dizer hoje, depois de tudo que aconteceu. A gente não podia ter evitado tudo isso? Não. A gente não sabe, né? Não sabia nada dele, ele passava normal. A gente nunca ia imaginar que ele ia fazer isso. Minha mãe estava no banheiro, tanto que minha mãe falou assim, Juliana, corre, vai ver a Juliana lá fora, que ela tá chorando, vai ver o que foi. Quando eu cheguei lá, eu acho que ela tava tentando entrar pra casa, quando ele chegou e começou a dar uns golpes de facada nela. Ele ficou com medo de mim, ficou todo constrangido assim. Tipo assim, com medo, parecendo que ele achou que eu ia fazer alguma coisa com ele, mas na minha reação eu só pensava em salvar minha irmã, só salvar ela. Só peço só a vida dela, que Deus não tire ela de mim. Só isso, eu quero justiça. Olha, essa criança continua internada no Hospital Geral do Estado, Estado de Saúde delegrada. A nossa equipe voltou hoje na casa onde esse crime aconteceu, no bairro da Caixa d'Água, aqui em Salvador. Um dia após o crime, a família ainda tenta entender o que aconteceu. A covardia praticada pelo acusado Adilson Rodrigues Bonfim, de 44 anos, foi exatamente aqui, nesta área. A criança, de apenas dois anos, estava brincando aqui nesta área, na entrada da casa onde mora com a família, quando o acusado, que mora de aluguel na casa de cima, desceu essas escadas com uma faca na mão e já chegou atingindo a criança. Foram nove facadas. Depois deste ato brutal, o acusado voltou para a residência, mas no meio do caminho largou essa mochila e esse tênis. Em seguida, ele foi preso em flagrante por policiais da 37ª Companhia. Uma das irmãs da vítima ouviu o choro e correu para ajudar a criança. Aos 16 anos de idade, ela conta que nunca tinha visto uma maldade como essa. E ele golpeando ela com a saca. E aquele choro bem distante, bem distante. Aquela cena foi... Eu nunca pensei o que ia acontecer comigo. Eu nunca, nunca pensei o que ia acontecer comigo. Um amigo da família deu socorro e trouxe a criança aqui para o Hospital Ernesto Simões Filho, no Largo do Tamarineiro, em Salvador. Pouco tempo depois que deu entrada na unidade de saúde, a criança já foi submetida a uma cirurgia. Além dos ferimentos no braço, ela perdeu um rim e também teve o pulmão atingido. Ela permanece sedada e está internada na UTI pediátrica, sem previsão de alta. Calil, eu já vou pedir a sua opinião, mas antes eu quero lembrar que você pode ligar para cá para o balão premiado, valendo até mil reais. Deixa eu logo estourar aqui um dos balões. Vale até mil reais, mas você que for sorteado, já tem, olha, 200 reais. Você que for sorteado, já tem 200 reais. E pode ir para o tudo ou nada, para o zero a mil. Zero ou mil. Meio dia, 42. Agora, Calil, esse homem disse que tem muito demônio na cabeça dele. Tem gente que comete uma barbaridade como essa, esfaquear uma criança de dois anos de idade. Ele disse que queria atingir a mãe. Ora, se ele queria atingir a mãe e pegou na criança, me corrija se eu estiver errada. Teria sido uma facada só. Mas foram nove facadas, Calil. Aí ele disse que tem problema mental. Meu amigo, se você tem problema mental, você vai se tratar, você não vai matar uma criança. Você consegue explicar isso para mim, Calil? Você já disse tudo aí, Jéssica, porque na realidade, a ideia dele era matar a criança. Agora, uma pessoa que tenta matar um bebê de dois anos de idade, normal ele não é, com certeza. Agora, você observe que até pelo semblante dele, é uma pessoa que não é normal. É uma pessoa que precisa de tratamento psiquiátrico, precisa estar internado, está fora da sociedade e não pode estar na rua. Agora, uma coisa que eu quero entender. Ele é suspeito de ter matado o próprio pai, isso em São Paulo. Se esse homem já tinha problemas psiquiátricos, por que ele está na rua? Por que ele estava nesta casa de onde ele era inquilino, no bairro da Liberdade? É o que eu quero entender. É preciso que essa pessoa seja tirada do seio da população, da sociedade, levado para um manicômio, levado para um hospital e lá ele se trate. E não deixar um homem desse perigoso, que ele não tem noção, pelo que eu estou observando, não tem noção do que ele faz. Ele sempre coloca que o diabo, o demônio, o capeta estava na frente dele, que foi o capeta que mostrou a criança. Um homem realmente com problemas seríssimos, seríssimos e que precisa de tratamento. Agora, que pena que a criança levou todas essas facadas, suspeita de perder um rim. É lamentável que a criança estava ali, inocentemente, brincando e acabou levando a pior por parte de uma pessoa totalmente desequilibrada com problemas psiquiátricos, Jéssica. Olha, então você falou bem, então tem que se tirar essa pessoa da vida em sociedade. Se ele já tinha matado o próprio pai, permitiram que ele voltasse, cumpriu pena por matar o próprio pai.